Por você eu bebo o mar de canutinho E atravesso o polo norte de shortinho Entro descalço no vulcão em erupção Faço de tudo pra ganhar seu coração Por você eu bebo o mar de canutinho É isso aí pessoal, nós estamos em Poços de Caldas, Minas Gerais Nós estamos aqui no Circuito Sertanejo E hoje a gente vai estar mostrando um pouquinho do show desses rapazes aí Nós que estivemos em Barretos, entrevistamos eles E o convite deles pra que o nosso programa viesse aqui Poços de Caldas, um polo esportivo É claro, a gente vai estar mostrando o show do Henrique e Diego pra vocês Daqui a pouquinho naquele palco E você vai acompanhar tudo isso aqui no Conexão Rio E agora você vai Sou eu que não te quero mais Para com esse papo de falar que eu tô correndo atrás Sai E agora eu não te quero mais Se liga foi você Que vacilou demais Vai Sou eu que não te quero mais Para com esse papo de falar que eu tô correndo atrás Sai Bom, começou o show do Henrique e Diego no Circuito Sertanejo Aqui em Poços de Caldas e você acompanhando o show Juntamente com o nosso Conexão VIP No palco Henrique e Diego com vocês Eu vou zoar e beber Vou loucar uma van E levar a mulherada lá pro meu apê Que é pra gente beber E depois Paragadá Parará Parará E depois Paragadá Parará Parará Conexão VIP Hoje tem farra Vou fazer o movimento Lá no meu apartamento Entrou gostou Gamou Quer mais Já preparei Abasteci a geladeira Tá lotada de cerveja Olha que o bicho tá pegando o show do Henrique e Diego no palco E o nosso Conexão VIP marcando presença aqui em Poços de Caldas Quem tá marcando presença também é o nosso amigo Pinho, tudo bem, Pinho? Tudo jóia, graças a Deus Eu sei Você adora música sertaneja, hoje curti no show do Henrique e Diego Tá gostando do show, bicho? Ah, show maravilhoso Você sabe uma das músicas deles que você fala assim Essa daqui eu acho isso É um copinho descartável, todo mundo conhece A gente que mexe com o sertanejo Nossa, até agradecer ao Niel Trazer um show bom desse pra Poços Estava precisando E se Deus quiser vai ter mais futuramente E o Niel tá de parabéns Tá certo, parabéns, Pinho Sucesso pra nós Obrigado Cop, 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 copinho descartável Me usou, amassou e jogou fora E agora, meu amor, o que é que eu faço? Sem você o meu coração chora Cop, 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 cop É um grande, uma equipe igual vocês Viessem a ser parte dessa festa Pra mim é muita felicidade Aqui é minha terra É minha casa Eu sou mineiro de coração E ter vocês, Paulista Aqui pra mim é uma alegria muito grande Obrigado a presente de vocês Que vocês façam sucesso Não só no estado de São Paulo Como qualquer estado do Brasil Vocês são sucesso nacional Obrigado Eu vi você no palco Eu fiquei feliz Faz tempo que eu não te vejo, bicho Você só tá viajando o Brasil inteiro na ano Lembra da gente, Flor Graças a Deus viajando aqui Trabalhando porque Traçando a sina que Deus o deu Mas a hora que eu tava no palco Eu também vi a tua equipe chegando Eu falei, sou em casa Tô feliz Vou ser mostrado pra região inteira Então parabéns a você e tua equipe Dá um abraço, Urbito E aí Grande Biscoito É paixão É a top das top do verão Tá me dando sua dor e cá frio Se ela chegar perto dá um arrepio É amor É paixão É a top das top do verão E olha aí rapaziada Você que tá curtindo o nosso programa Agora acabou o show do Henrique Dier E vocês vão curtir aquela rapaziada que vocês já conhecem E vocês vão ver agora a nossa entrevista com os meninos Olha aí Bom rapaziada, nós estamos aqui ao lado de Henrique e Diego Esses dois danados aqui Pra quem não sabe de Cuiabá, pra todo mundo Rapaz, é muito difícil a gente entrevistar depois do show os artistas Nós esperamos aqui vocês Porque nós tínhamos que falar um pouquinho a respeito do trabalho de vocês Primeira vez que nós estivemos em Barretos Viu o show de vocês lá, foi fantástico, maravilhoso E hoje aqui em Poços de Caldas Antes de ele entrar aqui eu falei Tá em dia meu Jabá Ele falou tá, tá em dia Ainda bem que a produção pagou Senão ele ia entrar aqui Henrique, como é que tá aí? Um show por mês, né? Tá fácil Obrigado Conexão, mais uma vez estamos juntos aí E hoje aqui a galera curtiu pra caramba o show E nada melhor do que depois de um show bacana desse aí É poder atender todo mundo E sentir, fazer um feedback se a galera gostou do show É uma turnê que agora nós temos que mudar 2012 tá chegando Então a gente tem que ouvir o que a galera tá gostando A produção pagou pro povo falar bem Hoje nós só ouvimos coisa boa Parabéns Falei, tá estranho esse negócio A gente sabe que a música de vocês Que tá tocando no Brasil todo Bicho, vocês que andam nesse Brasil Eu tava vendo no site de vocês Vocês tão fazendo 10 shows por semana Como é que vocês saem de um lugar pro outro? É, na verdade a gente agradece ao nosso empresário O Fábio da Lua, né? Por não ter estudado geografia Daí ele fala, vai pro sul, vem pro norte Vai pro leste, vai pro oeste Assim vai, né? Brincando de fazer X no mapa Mas graças a Deus a gente tá tendo aí uma Uma bateria grande de show aí por mês E por semana fazendo aí Chegando a fazer até 7, 8 shows por semana Então a gente fica muito feliz Tá podendo correr o Brasil E tá divulgando o nosso trabalho Cada dia a mais aí O Henrique Diego fica A família agradece, né? Deixa eu falar o seguinte Nós sortemos aquele CD Que vocês deram pra gente lá em Barretos Eu não aguento mais Atenção, parem Pelo amor de Deus, mulheres Parem Porque já acabou os CDs deles O pessoal começa a mandar e-mail Aquelas meninas ranhentas Então eu vou dar mais 10 hoje Mais 10, você disse 10 mil e 10 do Diego Não, você não vai fazer isso Porque nós não vamos aguentar mais Tanto deletar tantos e-mails Não, para com isso Você me ajuda, eu te ajudo Então tá certo Pra quem queira conhecer essas duas figuraças Pode passar o e-mail de vocês também Ou o e-mail não Fala pra gente o site de vocês, né? Tá aqui embaixo, ó www.henriquelindãobonitãoediego Henriqueediego.com.br Então você pode cortar da edição, viu? Henriqueediego.com.br É um bonitão e Diego Acabou Não, eu gostei Porque ele falou assim, ó Henrique, bonitão e Diego Lá tem o site Lá tem músicas novas Tem o que a gente tá acontecendo Tem um blogzinho que a gente escreve lá de vez em quando Quase nunca Que não tem quase tempo, né? Mas estamos escrevendo E lá tem o Twitter também Que a galera pode acompanhar E ver onde é que nós estamos passando Porque eu acho que o artista O mais gostoso É quando os fãs começam a seguir mesmo no Twitter Começa a ver o dia a dia, né? Você falou, hoje eu tô em tal lugar Tá almoçando em tal lugar Correria, gente Dez horas de estrada, de ônibus Cinco horas de avião Não, agora é muito Hoje mesmo eu fiz seis horas de avião E três horas de carro Pra chegar aqui Rapaz Quando vai fazer show Tem que pegar balsa Notícia ruim Henrique Diego Tá rodando pro Brasil inteiro Tá certo Gente, pro programa Conexão Vip É uma satisfação muito grande Ter vocês mais uma vez aqui Obrigado a nós Pra mostrar o trabalho de vocês Hoje nós mostramos um show De ponta a ponta Vocês que curtiram aí Sabem o trabalho desses meninos Mas antes de encerrar o programa Eu quero que vocês chamem o bloco comercial Que nós vamos pra outra festa Porque nós estamos indo pra outro evento agora Claro, vamos fazer Galera de casa Não percam Fiquem aí Que daqui a pouquinho Tem outra festa aqui no Conexão Vip Tá certo Tudo nosso Valeu Obrigado Henrique e Diego Com a gente aqui no nosso Conexão Vip Manda aí Sai daí Fica aí Oi gente Eu sou o Eduardo Costa E eu também tô aqui ligado Do melhor programa que existe no mundo Conexão Vip Esse programa é pão demais Tamo junto Tchau 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 Tchau